Ele, Jean, fala sua visão sobre TRPL4 nos preços atuais. Abraço, Lu, hein, Jean? Vamos lá. TRPL, cara, é uma excelente empresa, né? Atua num setor muito perene, que é o de transmissão. Só o que aconteceu? Todo mundo estava acostumado com TRPL pagando bons dividendos. E muita gente entrou nisso e tal, e ok, é uma empresa perene, tem um histórico. É uma das poucas empresas que nunca teve prejuízo, sabia disso? Nunca teve prejuízo. E aí, na época das concessões da Dilma, daquele rolo de 2016, ela foi indenizada por algumas concessões lá daquele rolo da medida provisória da Dilma. E aí ela recebia uma indenização que foi distribuída ao longo dos anos. Então, a ANEL, que é o regulador, ela foi distribuindo essa indenização ao longo do tempo. Só que agora ela falou assim, não, nós vamos revisar essa indenização, que é RBSE. Nós vamos revisar essa indenização e nós vamos precisar alongar essa indenização. Então, se você tinha aquele fluxo de caixa que você estava pensando que você ia receber no ano tal, 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 não, nós vamos ter que fazer isso aqui e, consequentemente, vai cair. E aí, cara, novamente, os analistas, a empresa não sei o que, que está ruim, que blá blá blá, ô Luan, a minha visão é completamente o contrário. Eu acho que foi um grande acontecimento para a empresa. Acho que foi ótimo, porque tirou a empresa da zona de conforto. É, porque você está com o dividendo que é uma indenização. Não é um dividendo muito saudável, né? É, exatamente. A empresa tem que se pagar. Exatamente. Então, assim, a empresa saiu da zona de conforto dela, está entrando em mais concessões, seja via Brownfield ou Greenfield, que é projetos de licitação ou M&A, né? E aí, cara, ela está indo para essa linha, procurando formas de rentabilizar, de aumentar o portfólio dela. E eu assisti a teleconferência dela, que foi bem interessante, onde ela está pedindo, inclusive, revisões de melhorias em ativos que ela foi fazendo ao longo do tempo. E essa revisão vai dar um valor gigantesco que eles vão ter que pagar, que a Anel vai ter que pagar para ela. Porque eles têm direito a esse tipo de revisão. Então, tipo assim, você tem lá uma torre. Ah, você fez uma melhoria na torre? Isso não estava previsto no contrato. Então, eu anoto aquele gasto que eu tive ali e jogo depois num processo de revisão. Então, eles conseguem aumentar o faturamento com base nessas melhorias que foram fazendo. E é um valor grande, cara. Se não me engano, alguns milhões de reais lá que daria de aumento dessas revisões de melhorias. E aí, cara, além deles terem saído dessa zona de conforto, apresentaram os resultados agora. E muita gente falou assim, pô, cadê o dividendo? Por que essa empresa não pagou o dividendo? Qual é? E a minha visão é prudente que ela não pague nesse momento. Seria surpresa para mim se ela pagasse. Porque ela tem uma política, e é muito importante que as pessoas leiam as políticas das empresas. E a política dela de distribuição de dividendos, ela fala 75% do lucro regulatório. Desde que nós estejamos com a dívida líquida ebítida abaixo de 3. Não sei se é 3 ou 3.1. Mas o que acontece? Ela está acima de 3. Então, ela não pode pagar. Ela não pode pagar. Não é prudente a empresa pagar. Então, assim, é calma. A empresa está passando por um momento de reestruturação. Mas ela tem um grande negócio, bem administrada. Já está aí há décadas. E não existe, Luan, empresa que vai crescer para sempre. É impossível. Senão ela vai dominar o mundo. Toda empresa vai ter altos e baixos. A questão é a gente ver como a administração vai lidar com essas situações. E eu acho que a resposta da transmissão paulista para essa situação que ela está vivendo tem sido positiva. Então, eu não espero que ela pague. Eu espero, inclusive, que ela reduza essa alavancagem um pouco. Ou, às vezes, nem reduz, mas pelo menos entra e ganha alguma concessão. Faça um processo de M&A também. Mas que depois, lá na frente, a gente vai ter um retorno muito positivo em dividendos. E as pessoas também ficaram acostumadas, não só na transmissão como na Taesa, com esses aumentos que a gente teve de IPCA, de GPM. Cara, isso não vai se repetir. Então, aqueles resultados que você viu com distribuições muito altas, dificilmente a gente vai chegar nele de novo. Então, é uma outra realidade. Para quem tiver paciência, eu acho que é uma empresa que vale a pena aprofundar. Até falando de múltiplos, se não me engano, hoje, pela cotação que ela está, ela está abaixo do valor patrimonial da empresa. Vamos ver agora. A transmissão paulista. Quanto que está? Deixa eu ver. Ela está custando R$ 22,96. Ela está abaixo do valor patrimonial. Está 0,94. Pois é, abaixo do valor patrimonial. Então, assim, são algumas coisas que saltam os olhos. Mas, de novo, você nunca vai comprar uma empresa barata se tiver tudo beleza, se tiver todo mundo falando bem nela. Não é? Você sempre vai ter que pensar de uma forma contra-intuitiva em relação às outras pessoas. Porque, Luan, se todo mundo pensasse da mesma forma, estaria todo mundo rico, né? Verdade. Não é? Então, a gente tem que tentar pensar um pouco fora da caixa, diferente dessas pessoas que estão se colocando, e para isso é importante você acompanhar as empresas. Então, tem alguns pontos de gatilho. Não me preocupa de forma alguma. Eu acho que a administração vem fazendo um bom negócio. E eu acho que, talvez aí o ano que vem, talvez a partir do meio do ano que vem, vai estar pagando bons dividendos também. Você acha que compensa, né? Compensa. Compensa estudar bastante. Eu acho que compensa. Vale a pena estudar a empresa. E outra que vocês gostam bastante lá, o Fábio gosta bastante também, é a Taesa. É, a Taesa também é espetacular, né, cara? A Taesa, a gente está... Deixa eu ver quanto que ela está sendo... Deve estar uns 40 e poucos, né? É, 11. Vamos ver quanto que está. É uma empresa que, cara, tem... 36 agora. 36? 36. Cara, sim, é uma empresa também que é o filé mignon, né? É muito parecida com o negócio aí da transmissão, né? Muito pagadora de dividendo. E a Taesa é aquela empresa que você consegue desmanchar algumas falácias que as pessoas falam, né? Que é tipo, empresa de dividendo não cresce. É. Então você pega o gráfico da Taesa, que é uma empresa que sempre pagou bons dividendos, pega de 2006 até hoje, você vai ver que é uma das empresas com o maior retorno total, que é retorno total. Valorização mais dividendos para os acionistas. E isso é o que o pessoal fala que não... O pessoal fala que não cresce, que dividendo não importa, né? Que... Que a empresa... Que a empresa de dividendo não paga, né? Não paga... É... É... A empresa de dividendo não cresce, né? Que inclusive, até um ponto interessante, que eu acho que... A empresa que paga dividendo, ela trabalha com um cenário que é muito mais favorável no longo prazo. Pelo seguinte. Imagina, Luan, que você tem uma empresa A, que ela não paga nada de dividendo, tá? Tudo ela fala que vai reinvestir no negócio dela. E muitas empresas fazem isso. Sim. Quando a empresa, ela... Ela tá sempre reinvestindo no negócio dela, muitas vezes, a gestão, ela deixa de ser criteriosa nos projetos que a empresa tá entrando. Por quê? Porque o dinheiro é muito fácil. Concorda? Concordo. Se você tem sempre dinheiro entrando ali, ah, vou colocar o dinheiro aqui, se der certo deu, se não der, não deu. E vai tocando o pau desse jeito. E muitas vezes começa a entrar num monte de projetos duvidosos, sem nenhum tipo de critério, que não traz retorno nenhum pra empresa. Já uma empresa que tem um payout mais alto, sei lá, um payout de 60%, 70%, essa empresa precisa ser muito mais criteriosa onde ela vai entrar. Verdade. E aí você começa a ver aonde a gestão é boa e onde a gestão é ruim. E aí quando o bicho pega, a maré abaixa e você vê quem tá nadando pelado. Porque a grande maioria desses casos, que pediu um dinheiro adoidado pra acionista, são empresas que agora estão em grande dificuldade. Porque investiram em projetos que não deram retorno, você não tem dinheiro mais barato no mercado, e o que acontece com essas empresas? Uf, despenca. 90% de queda, 80% de queda. Enquanto as empresas que são mais conservadoras na gestão, tem quedas muito menores. E no momento, meu amigo, que estiver caindo, o Bazin falava muito isso, que nas noites de terror, não sei o que e tal, a pessoa sempre vai procurar refúgio aonde? Dividendo. É, pior que a verdade. É o que vai te fazer continuar. Continuar. Porque o negócio cai em 90%. Mas você tá pagando dividendos. Sem pagar dividendos, você não aguenta. Agora, se o negócio cai, sei lá, 90%, mas paga dividendos, você fala, pô, não, tem alguma coisa aqui. Pelo menos tá recebendo dividendos, vou recumprindo as ações ali. Se é um bom projeto, vai embora. Então, assim, essa questão da locação de capital, da gestão dentro de uma empresa, eu acho que é fundamental. Então, quando a gente fala de empresas pagadoras de dividendos, bons projetos, perenidade, cara, isso tem tanta coisa, assim, encaixotada, que a gente talvez ficaria falando aqui três horas do que significa realmente uma empresa pagadora de dividendos. E um dos conceitos que eu acho mais importante é justamente a seletividade na locação de capital. Porque você realmente vai precisar ser bom e colocar o dinheiro aonde dá retorno. E não em qualquer projeto. E, Jean, você acha que ela tá barata? Ela tá custando 37 reais. Vamos arredondar um pouquinho pra cima aí. E pagando mais de 17% de dividend yield. Você acha que ainda é um bom ponto de entrada? Esse yield está olhando dos 12 meses. Dos 12 meses pra trás, é. Provavelmente não vai repetir, né? Porque a gente teve a alta do IGPM, que os contratos dela estão muito atrelados à IGPM. Mas, cara, é bom normalmente olhar a média, né? O que a gente costuma olhar muito, nesse caso, é a média ou o projetivo dela. A média dos 6 anos dela deve estar mais baixo. Então, quanto que é a média? Vamos ver a média agora, nesse exato momento. Porque, assim, você pode ser mais conservador, utilizando uma média. É. E pra grande maioria dos investidores, isso vai ser mais interessante. Ou você pode usar um projetivo. Aí você precisa de um pouco de experiência e ver se aquele projetivo vai ser mantido ao longo do tempo. Se é realmente uma mudança ou algo pontual. Porque, se for algo pontual, você pode estar entrando uma pegadinha, né? Isso aí. Mas se você pegar a média... Nossa, uma média dela ainda é bem alta. Desde 2012, a média dela está ainda 11,9. É, mas assim... Nossa, uma média alta. É, assim... Muito alta. É alta. Mas eu acho que Taesa, cara, é uma empresa que, nesses patamares, ele não é espetacular, esse preço. Mas também não é péssimo. Sabe? Eu acho que pra quem está começando, é uma empresa interessante pro cara estudar, porque é aquela empresa arroz com feijão. E ela vai te trazer o que é o principal, o dividendo. Então, quando você pega uma empresa igual ela, que sempre está pagando dividendo, e você junta com o seu aporte, você tem condições de potencializar o seu aporte. É o que você começa a fazer a bola de neve girar, entendeu? Sim. Então, é o tipo de empresa bacana. Não está barato nesse preço, né? Mas também não está absurdamente caro, né? E é uma empresa, Luan, que não vai cair, cara. Normalmente não tem grandes quedas. Verdade, né? Não tem. É, fica segura, né? Os dividendos segura. Não tem, cara. O cara, antes de vender, ele vai vender aqui no Paga Dividendos.